Boa tarde galera, desculpa, seis minutos aí de atraso, acontece, acho que evento de tecnologia não dá problema com tecnologia, dá só para pegar um cabo né, mas faz parte, faz parte. Obrigado pela presença de todos vocês, eu me chamo Igor Salaiba, sou o CEO da NUCLE, e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Hoje a gente vai falar, será que a gente precisa ir para um mundo onde a gente faz a captação de mais dados humanos, ou será que a gente deveria fazer a captação de dados mais humanos? E qual que é a diferença que um tem para o outro, e o mais ilegal, como é que a criatividade pode impactar nisso daí, vai ser bem bacana galera. O que significa mais dados humanos? O que significa mais dados humanos? É todas essas câmeras, sensores, tecnologia que estão olhando para a gente para tudo quanto é lado. Então, quando eu falar disso daqui, a gente está falando de Big Data, tá? Então a gente olha para todos os elementos, pega tudo que é digital e mensurável. A gente vai configurar agora com esse nome de mais dados humanos, um Big Data. E dados mais humanos é um conceito chamado... O que que aconteceu? Agora foi. Pronto. Boa. Então, Big Data é quando a gente pega o Small Data. Tem várias nomenclaturas, não vamos atentar sobre a Small Data, a Big Data, qualquer um deles. Está valendo. O mais importante é vocês pegarem um conceito. E qual que é a diferença? Esse daqui está todo mundo olhando sempre para um pequeno ponto. E depois muda o ponto. E depois muda. E vai com profundidade. Então a gente tem uma mania como seres humanos, infernal, que é quase um toque. O que é de medir as coisas. A gente quer saber qual o diabo da distância daqui até a Lua. A gente quer saber quanto que esse camarada é em média de altura. Eu sei que ele é alto pra caramba. Provavelmente não é lá da terra do meu pai, que é do Ceará. A gente quer saber quanto que está a sua pressão. Quanto que pesa essa maçã. Quantos pontos você fez na prova. É tudo mensurável, é tudo competitivo, é tudo numérico. Qual a potência desse ar-condicionado. Qual que é o ângulo que eu tenho que fazer pra encaçapar e matar essa bola aqui no jogo de sinuca. Qual que é a voltagem desse computador. Quantos litros tem essa garrafa. Coitado, não vai lembrar. Quanto custa esse produto e quanto tempo demora essa palestra. É natural do ser humano a gente querer medir, 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 medir qualquer coisa. E está ok. Está ok. Está limpo. Está válido. Porque se a gente não mensurasse as coisas, a gente não teria como ter um sistema capitalista financeiro. Se a gente não medisse as coisas, a gente não teria como ter meritocracia. Então, está ótimo. Faz parte medir. Só que tem um problema quando a gente começa a medir errado. Aí tem um problema. E o problema vem com o nascimento dessa maquinazinha safada aí, o computador. Porque unindo a nossa loucura e nosso toque por medir incessantemente, insanamente, incansavelmente, essas máquinas podem fazer umas coisas muito melhor que a gente. Que bom, graças a Deus. Os computadores, eles são muito melhores que a gente em cálculos. Eles são muito, muito, muito potentes em armazenar toda essa informação. E eles também são mais inteligentes e mais competentes em produzir novos conteúdos. E agora a gente está documentando os conteúdos passados. E aí vem o advento da busca. Já que tem conteúdo pra caramba, tem muita coisa pra gente fazer, como é que eu acho aquela informação? Como é que eu acho aquele dado? Aquilo que eu fiz? Aquilo que dizem? Onde que está isso? É o advento da busca. E aí a parada explodiu quando começamos a trabalhar com rede, com networking, com a internet. Quando todos os computadores, todo esse potencial de cada um dos computadores se uniu e se multiplicou, aí ferrou. Ferrou mesmo. Mas o grande pulo do gato aconteceu recentemente com os sensores. Sensores humanos, sensores de movimento, sensores disso, sensores daquilo. Aí a coisa ficou louca porque com os sensores a gente passou a não perceber. Só nesses últimos dois anos a gente foi capaz de produzir nove vezes mais conteúdo e dados do que em toda a história da humanidade. Desde a época do Homem das Cavernas, nos últimos dois anos a gente fez nove vezes mais dados. O que diabo a gente faz com esses dados? O que está acontecendo? Ah, não interessa. Eu tenho um tópico por medir, eu sou ser humano, eu gosto de medir e não interessa. Eu quero capturar os dados, quero medir, quero medir. Aí tem uma grande pergunta, é para que diabo esse dado serve? Esse é um dos professores e fundadores do Singularity University e ele fala o seguinte, ele serve para cinco pontos, são os famosos cinco P's. O primeiro é prevenção, o segundo é participação, personalização, produtividade e previsão. Prevenção é ótimo, vou mostrar um exemplo. Participação, maravilha. Que bom, eu não preciso receber o mesmo dado, a mesma informação, a mesma notícia que vocês. Meu Instagram, meu Facebook é diferente de vocês, graças a Deus. Os dados, eles podem permitir a personalização. Só que quando vem para a produtividade e quando vai para a previsão, amigo, aí é outra história. Olha o exemplo de previsão que bacana. Aqui eles estão medindo todos os sensores de uma plataforma de petróleo e todas as turbinas, todos os elementos, todos os encanamentos, toda a produtividade, tudo, tudo, tudo é mensurável. Todos os dados, quantos litros passam por aqui e tudo mais. Só que aí, esses dados são incríveis para fazer um elemento, para prevenir. Eu consigo me antecipar para ver se está esquentando, se eu tenho competência, se eu estou a caldeira, se vai explodir, se não vai explodir, se já deu o desgaste, isso é ótimo. Então, para prevenção, check, funciona. E para a produtividade, aquele pezinho lá embaixo, produtividade. Esse é um dado que saiu agora, recentemente, ele fala, a gente tem uma obsessão por produtividade. Mas, assim como o gato de shrodinger, se a gente está sendo observado, que é o trabalhador mensurado, quantified worker, se a gente está sendo observado, incrivelmente a produtividade cai. Não interessa, meu chefe quer medir quantos comites eu faço, quantos cartões eu arrasto, quer saber que horas que eu chego, que horas que eu saio, quer saber minhas tarefas, quer saber a produtividade, linha de código, não interessa. Mas, simplesmente, pelo fato de eu estar sendo observado, minha produtividade cai. Está vendo como os dados não são só alegria? E aí, a gente tem uma mania de querer saber a previsão. Por que eu quero saber o futuro? Porque o ser humano é um ser tão esquisito, que ele não se aceita errado. Ele não se permite errar. E isso vem da nossa escola, vem da nossa educação, mas vem também lá dos oráculos da Grécia Antiga. A gente ia para um oráculo, uma pessoa que estava entorpecida, muito doida, loucura, e você fazia uma pergunta, a pessoa falava, vai que dá a casa. E aí, você casava com base no oráculo, porque você não queria errar. E aí, você tem alguém para culpar. Então, essa é uma das informações importantes dos dados. E não é porque é mensurável, já fala a Trisha Wayne, é que é valioso. Eu costumo falar isso muito lá na Nucle. Não é porque eu posso, que eu devo fazer. Não é porque eu posso medir, que eu vou medir. O que eu faço com isso depois? Isso não vai dar mais trabalho. A gente chegou num momento em que a gente confundiu os dados com os dados de vaidade. Os métricas de vaidade são acesso, seguidores. A maioria das pessoas que eu sigo no Instagram, eu vejo lá 285 mil seguidores. Aí, a quantidade de likes, 48. De que adianta ter comprado seguidores? Que inferno é esse? Eu preciso ter seguidores. Olha, eu preciso ter visualização. Eu preciso ter retenção. Olha a quantidade de comentários de ter like. Isso é muito esquisito. Essas são as chamadas métricas da vaidade. E nós, infelizmente, por causa dessas métricas, a gente é a geração da impressão. Você fala, Igor, pera aí, cara. Que inferno é esse? Tá num evento aqui de tecnologia. A gente não é a geração digital? Não, a gente é a geração da impressão. A impressão não é coisa do passado, não. É outro tipo de impressão que eu tô falando. Tô causando uma boa impressão? Quantas impressões esse post teve? Tô vendendo um pote de whey protein? A marca vai pagar mais, vai pagar menos. Olha a quantidade de interação que tem. Essa mania de causar uma boa impressão é um dos problemas dos dados que a gente tem que coletar. E aí, juntando a fome com a vontade de comer, a mania de medir, que é natural do ser humano, com o inferno dessa máquina chamada computador, a gente começou simplesmente a perder o controle. Vamos medir a porra toda. Tá valendo, tô amarradão. E aí, nasce o admirável mundo novo. Pra parafrasear Aldo Huxley. Mundo mensurável. Vamos pegar, por exemplo, talvez a área dos esportes, então. Imagina, você pode fazer o seu exercício físico e ele vê a quantidade de músculos que estão sendo trabalhados, caloria que estão sendo trabalhadas, intensidade. Pra quem faz HIIT, pra quem é crossfiteiro, pra quem faz um exercício de spinning, pra quem dá um corridão no parque. É uma maravilha. A gente tem dado pra cá, dado pra lá. Tô fazendo bem, tô fazendo mal, tô agachando certo, não tá... Esse daqui, por exemplo, é um Big Data de esporte, então. Ele é chamado Atos, quem quiser dar uma procurada depois. Eu posso mesurar o surf. Antigamente, eu só ia surfar com a minha família e era irato, cara. Era muito divertido. Agora eu vejo qual foi a maior onda, a quantidade de onda, quantas remadas eu dei, qual foi a velocidade máxima, velocidade média, velocidade mínima e tudo mais. E se eu pudesse comparar o Igor Saraiva com os outros surfistas? É irado. Vamos comparar pro região, comparar pro Hawaii, comparar pro surfista do lago Paraná, a parada toda... É, vamos medir, 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 medir. Vamos comparar. E a gente tem também, por exemplo, a saúde mensurada. Olha que incrível. Esse daqui é uma venda em machine? Na hora que eu vou lá comprar a minha Huffles, ele tira uma foto da meu rosto, ele faz um Face Over Cognition, ele manda esses dados pra cloud, e na cloud tem todo o meu histórico de plano de saúde. Onde ele fala, não, bonitão, Huffles pra você, não, porque se der pau, quem paga só é o plano de saúde. Cara, imagina a coleção de informação de todas as pessoas pra fazerem, não, Coca-Cola, não vai vender Coca-Cola, não, Coca-Cola faz mal pra esse cara aí, vai fazer um mal danado. Então, a gente tem também algumas coisas muito interessantes, por exemplo, um wearable, pra quem tem dificuldade de audição, ele pode te ajudar, que maravilha. E ele ainda pode fazer reconhecimento de sirene, alarme, latir de cachorro, gol do Flamengo, pai que é tua, tafarel, essas coisas, ele não faz muito brincadeira. Mas esse daqui é muito mais interessante. Se eu vou ter uma convulsão, ele não só tá me medindo antes dela acontecer, como ele alerta meu pai. Olha, teu filho vai ter um problema nesse exato momento. Ou, ele pode alertar meu médico também. Então, os dados, eles são incríveis. Só que, de vez em quando, a gente perde a onda. Vou medir mais ondas cerebrais. Só mesmo aqui, só vou ficar produtivo. Deixa eu ver se tá tudo bem. Vou assistir a novela da Rede Globo, deixa eu ver o que acontece com o meu cérebro. Vou trabalhar aqui no Big Data, deixa eu ver o que acontece com o meu cérebro. A gente pode isso também. Unindo a cultura, eu consigo fazer a medição, através dessa caneta, dos meus níveis de vitaminas. Olha que bacana. Antigamente, eu chego no médico, e o médico fala, Igor, hoje o teu exame de sangue dá isso. Com isso daqui, ele consegue, ah, nos três últimos meses, tava vendo que você não tava pegando o sol, e eu tava percebendo que você ia chegar no limite da vitamina D. Então, já toma logo agora. Agora não, só quando dá pau que eu vou no médico. Agora a gente consegue ter uma vida mensurada também pela saúde. Eu consigo fazer isso também com as doenças sexualmente transmissíveis. Eu consigo fazer isso com o sutiã, que ele mete no fruto sanguíneo, ele tem uma prevenção de câncer. Eu consigo fazer isso com outros tipos de doença também, como vitamina D, influência, inflamação, fertilidade, testosterona. Pra que diabos eu vou lá no centro? Pra que diabos eu vou no Fleury? Sendo que eu posso ter um laboratório na minha casa. Eu não sei. Mas que eu posso, posso. Então, vamos medir a porra boa. E aí tem o meio ambiente também mensurado. Puxa, será que eu posso medir aqui a poluição através de uma máscara? E te dar um reward, te dar uma recompensa por base nisso? As ideias, normalmente, elas são muito mal exploradas. Isso daí me dá uma casquetada infernal. A comida, eu posso escanear a comida, e se ela percebe, por exemplo, que tem uma contaminação de uma água, ele avisa todas essas pessoas e fala, opa, tem uma possível contaminação nessa área. Tem algumas coisas que são interessantes também. Eu posso substituir os cozinheiros. Agora, quem trabalha no McDonald's, que bom, você não vai mais precisar ser chapeiro. Deixa que o computador faz isso. E ele consegue medir a quantidade de sanduíche tal, 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 que sai por horário. E antes dele falar assim, eu não estou dando conta de fazer sanduíche nessa hora, ele já fala, vou precisar de um outro robô. E machine to machine learning, um robô pode ensinar o outro. Cara, isso é muito foda. A gente tem também vendas, ele pode mudar o preço para você. A gente tem também o desperdício zero. Eu entro no supermercado, e ele começa a me dizer quais são os produtos que vão entrar em promoção baseado no tempo que ele vai expirar, baseado no momento em que ele vai apodrecer. Ah, que bom. Você não quer vender pelo preço cheio? Eu tomo o risco ali de comprar um produto da venda quase há um ou dois dias de vencer. E aqui a Braskem, uma iniciativa nacional, ela tem um exemplo que a embalagem muda de cor quando o produto começa a ficar com as características que ele está saindo do prazo de validade. E que legal também, Home Refill, uma iniciativa nacional, todo mês eu tenho que comprar papel higiênico, todo mês eu tenho que comprar escova de dente, todo mês eu tenho que comprar xampu. Ele sabe que meu histórico de papel higiênico é de dois em dois meses, de xampu é de semana em semana, de parte de dente é de seis em seis meses. Ele fala, Igor, não precisa se preocupar com essa merda não, vai fazer outra coisa. Tem que chegar com a cura essa parada pra você. E ele já sabe do meu histórico, olha o tanto de dados que a gente está coletando, tem muita coisa boa também. No trabalho, tem uma vida mensurada, a inteligência artificial era capaz de conectar os melhores trabalhadores, ter um perfil ideal, ranqueá-los e passar. Cara, é o fim do RH, é o fim do Red Hunter e tudo mais. Que bom que dá pra fazer isso. mas sempre vai ter um problema. E aqui a inteligência artificial, ela consegue, na moda, medir qual o produto que está há muito tempo na... Arara. Eu ia falar papagaio. Qual o produto que está há muito tempo na Arara e começa a dar um desconto pras pessoas. Que bom, cara. Não tem mais aquele camarada olhando ali. Ai, eu acho que vou botar uma promoção nesse, 50% ou 10%. Tudo pela metade do preço dobro e tudo mais, aquelas coisas. Não. E o Airbnb também, você pode colocar teu apartamento lá pra o lugar e falar, eu não sei. Põe pra alugar essa parada. E deixa com que os outros apartamentos na região, que tem característica igual ao seu, faça a média do seu apartamento. Ah, mas todo mundo aluga no fim de semana. Deixa que a inteligência artificial abaixe o preço durante a semana. É incrível isso. O cara é dado pra dar e vender. As coisas são mensuradas. Esse Neste, ele aprende comigo. Ele é um termostato. Ele aprende a temperatura que eu gosto e tudo mais. Esse ar-condicionado sabe que horas que eu chego em casa, sabe qual que é a temperatura do ambiente. Ele sabe qual que é a temperatura que eu gosto. Quanto tempo vai demorar pra respirar esse ambiente. Ele liga 3 horas antes de eu sair do meu trabalho e tudo mais. E depois ele junta tudo isso, fala o consumo da Azazul, consumo do Sudoeste, consumo do Lago Norte, consumo da Azanorte. Aqui também eu consigo medir quais são os produtos que tem maior visualização. Eu posso, de repente, dar um desconto só pra aquelas pessoas que falam, pra que vai mandar um desconto de poltrona pra mim se eu sequer via poltrona? E tem uma coisa também muito bacana. Criança nunca dó. Mas se você põe ela no berço e sai pra... põe ela no carro e sai pra dirigir, aí a criança dó. Parece que vem com o GPS embutido. Então essa galera fez um berço que à medida que você dirige, o seu celular vai pegando o chacoalhão do seu carro e ele depois transfere aqui pro berço. Aí quando você põe o seu neném pra dormir, fala, ah, vai dormir aqui por onde? Ah, vou fazer o trajeto em casa da vovó. E põe aí o bebê, começa a ficar lá tremendo. É a mesma coisa de tremer daqui, de querer que você tremeia se ele estivesse dentro do carro. Então tudo é mensurável. Imagina o tanto de dado que dá pra fazer com os carros autônomos. Imagina agora a gente tem também os caminhões autônomos. Puta caminhão, caminhoneiro, aquela greve da gasolina nunca mais vai acontecer. Vai, nunca mais vai acontecer. Porque os caminhões não são autônomos? Não, porque a gente não vai precisar de gasolina. Vai ser tudo elétrico, muito melhor. E os caminhões autônomos daqui também vai chegar agora na era dos cruzeiros, dos cargueiros. O lixo é mensurado. Imagina, toda vez aqueles pobres dos lixeiros passam pra recolher toda aquela lata de lixo e o cara chega e quando chega lá, tá vazio. Ele sobe no caminhão daquela corrida, chega na outra lata de lixo, tá vazio. Agora as latas de lixo já tem sensores, seja por sonar ou por peso, por balança. Isso joga os dados lá pro meu motorista de caminhão que faz a troca de rota. Não precisa passar no sudoeste não. Isso daí tá vazio. Vão passar aqui. Porra, é uma idade de vida pra todo mundo sem contar que não é desperdício de gasolina e tudo mais. E cara, meu cinema sabe o que eu gosto, sabe qual é o meu interesse, sabe quais são as minhas informações, sabe tudo o que é pra mim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Só que aí tem um problema. Se tudo é mensurável, você tem uma porrada de dados, o que acontece? Todo excesso gera uma escassez. Excesso de informação gera escassez de atenção. Se eu tenho muito dado, eu não sei o que diabo fazer com essa porrada de dados. Esse é um dos grandes problemas. Dan Ariely, um dos meus autores preferidos, ele fala o seguinte, Big Data é igual sexo de adolescente. Todo mundo sabe falar, ninguém sabe realmente como fazer, todo mundo acha que os outros estão fazendo, então tá todo mundo dizendo que faz. Então, Big Data é essa pancada toda de informação que eu acabei de mostrar pra vocês, e aí a gente pega e coleciona essas informações e acaba ficando cego. A gente chama de Paralysis for Analysis. Eu fico paralisado de tanta análise que eu tenho que fazer, eu acabo não fazendo nada. Em contrapartida, o dado pequeno, Big Data, o Small Data, eu consigo entender cada uma das pessoas, eu consigo entender em profundidade, ele me abre a mente. Enquanto o Big Data é um inferno, mas ele me dá informação populacional, ele me dá informação de escala, o Big Data é um one-on-one. Eu uso empatia, eu uso coração, eu uso pesquisa, eu uso bate-papo. Então, a grande diferença entre o Big Data e o Big Data são um é quantitativo, outro é qualitativo, um é feito por máquinas, outro é feito por humanos, esse daqui coleta dados, gera insights via coleta de dados, esse daqui é por contexto social. Contexto social, a gente tá perdendo com excesso de números a capacidade e empatia de se conectar com outras pessoas. Contexto social, esse depende do Machine Learning, e ele isola os parâmetros pra gente acabar tentando identificar padrões. O de lá não fala, cara, vamos nos extremos. É tão mais ilegal ir nos extremos, mas o Big Data, ele às vezes ignora os extremos. Os extremos têm muita informação. São os haters, ou são os lovers, são os advogados da nossa marca. Tem também, esse sabe o que aconteceu naquele momento. O cara entrou no site, o cara comprou a passagem, ele deixou a passagem no carrinho. Esse daqui, meu amigo, aqui tá a beleza. Esse daqui sabe por que eu entrei no site. ele sabe por que eu deixei aquele produto no carrinho e não fiz a conversão de vendas. Então, enquanto um entrega números, o outro lhe entrega histórias. E histórias é o que tá faltando na era em que a gente ganha um brinquedinho novo só quer brincar de Big Data. Tá faltando histórias. Vamos fazer um exemplo de uma passagem aérea. Big Data acusa o maldata. O que vocês acham que é importante medir numa passagem aérea? Vou fazer uma promoção. Quantidade de pessoas que entrou, quantidade de pessoas que comprou, os que não conseguiram comprar, de onde essas pessoas estão vindo, são do Brasil, são da Polônia, se vende o mobile, se vende o dashboard, do desktop. Legal. Big Data. O que eu faço com essa porra toda? O que eu faço com isso? Se a gente parar pra pensar, eu compro passagem porque eu sou um aficionado por viagens. Eu compro quando dá desconto. Se não tem desconto, eu não entro. Eu compro passagens quando eu tenho que trabalhar. Então, não interessa, cara. Eu tenho que estar lá na reunião segunda, se dane o preço, vamos comprar. Eu compro passagem por causa de um problema familiar. Alguém da minha família, infelizmente, faleceu, eu vou ter que passar pra lá. Eu compro passagem porque eu nunca fui, tô de férias agora e nunca fui pra Fernandes de Noronha. O Small Data, o Big Data, ele consegue dizer o porquê as pessoas estão entrando. E o Big Data, não. E os dois são muito fodas. Então, enquanto o Big Data te dá representatividade, mas nenhum significado, o Big Data, ele te dá muito significado. Mas, velho, eu não consigo entrevistar todos vocês pra descobrir o padrão de compra de todos vocês. o computador poderia fazer. E qual que é o cenário ideal, Igor? Pelo amor de Deus, eu tô ficando muito doido. Lé com crédito. A com B. Vamos somar, a gente não precisa brigar. A gente pode ser um com o outro. Esse é o cenário ideal. Não é ignorar, em momento algum, eu fiz a versão ou um discurso contra o Big Data. Na verdade, eu sou a favor do Big Data desde que a gente comece a aplicar o Big Data, que é o Small Data, pra poder fazer um pouco desse cenário que soma. Então, que no meu conceito, de todas as coisas que eu venho estudando, pra onde o mundo tá caminhando, que bom que o computador pode fazer uma penca de coisas, uma pancada de coisas. O que a gente faz? Acabou a etnografia? Acabou a netnografia? Não. A gente faz a entrevista ao mesmo tempo. Ih, vou dar um exemplo. Tô ficando muito doido. Então, as nossas emoções, elas são capazes de gerar sentimentos, que isso dá razão pelas coisas que a gente faz, que isso faz a comportamento, que demonstra nossas preferências, que isso conta uma história, e uma história tem um significado. Pra você ter uma ideia, um camarada, ele fez um gráfico pra mostrar a preferência dos animais por pepino ou por uva. E os animais adoram uva e pepino, o cara é como comer tofu de camarada. Então, olha só, por que que ele mostra? Acho que estamos sem áudio. Tem áudio? É? Então, tudo bem, estamos sem áudio. Mas, olha só, esse camarada aqui, ele ganhou uma fruta, uma uva. Ele tem que dar uma pedra e ganha uma uva. Olha a reação do cara que ganhou o pepino. Fala, o que que é isso, meu amigo? Ele não tá de sacanagem comigo? Aí fala, me dá mais uma pedra, toma aqui. Aí toma um pepino, ele... Oh! Ele não tá de sacanagem? Então, os dados, eles podem dizer que os macacos têm preferência por uva. Só que o fake data, o small data, pode dizer que existe um princípio aqui de paridade, de fairness, de oh, oh. Por que que eu faço o mesmo que ele? Ele ganha a frutinha e eu ganho o diabo do pepino. Que história é essa? Esse why, esse o porquê, essa emoção, essa história, é só o fake data que pode fazer. Isso é incrível. Vocês tinham que ver com o som, cara. Esse é lindo, lindo. Bora lá, bora lá. Então, o caso muito famoso é do Martin Lindstrom. Esse é bem legal, galera. Esse é muito fera. É o caso da Lego. Em 1990, por causa dos dados coletados, eles falaram, vamos fazer blocos maiores, blocos maiores, blocos maiores. Em 2003, eles tinham menos 30% de vendas. Em 2004, eles contrataram um cara para fazer uma entrevista pessoal. E os números eram, meu irmão, nós temos que ir. Os seres humanos, eles estão inquietos. Os seres humanos, eles estão impacientes. Aqui, oh. As crianças estão impulsivas, inquietas e impacientes. Então, se dane, meu irmão. Vamos fazer os blocão aqui, porque é o que eu estava dizendo nos dados. E não, cara. O cara descobriu. Lá na Alemanha, era uma cidadezinha pequenininha, ele chegou para esse pequeno rapaz que adorava a Lego e falou, o que é mais valioso para você? Aí ele falou, tio, a coisa que eu mais tenho de valiosa é isso daqui, é esse tênis. Mas que diabo tem esse tênis gasto? Ele falou, isso daqui, tio. Isso daqui, tio. Tá vendo que tá gasto? Isso daqui demonstra que eu sou o melhor skatista da área. Aí o cara olhou e falou, como é que é? Eu vim pesquisar Lego, você me fala disso? Pois é, esse daqui é meu troféu. Quando eu ando com ele, todo mundo sabe que eu sou o melhor skatista, porque ele tem tanto da hora e ele gasta essa área específica. Então isso é a minha moeda social. É disso daqui que eu sou reconhecido. E para chegar aqui, tio, não dá para lixar o negócio no skate, não. Tem que ser andando. Então isso daqui demonstra que eu tenho horas de voo. Aí o cara fala, porra, que fera. Aí voltou lá para a Lego com o Skate Insight, cara. As crianças, elas precisam de envolvimento na brincadeira, mas elas se dedicam insanamente quando elas gostam. E isso é através da prática levando à perfeição que eles querem reconhecimento. As crianças querem reconhecimento. E é tão legal, cara, tão legal que ele falou assim, então peraí, não é no Insta de gratificação que a gente tem que ir, não, é para o desafio. Aí o que o Lego fez? Começou a vender os parques, melhores parcerias, começou a fazer manual mais detalhado, produtinho muito menor. E aí a experiência de brincar virou um desafio, uma provocação, uma experiência assim, vencida e conquistada. Em 2014, eles superaram a Matel e viraram o número 1 de eventos. Fala, caraca, tudo isso por causa do garoto que andava de skate. É, não é foda os maldados. Não é foda, é lindo isso, cara, é lindo. E aí esse é o futuro do Lego, na verdade essa é a realidade do Lego que a gente tem visto hoje. A Nokia, a Nokia é outro caso incrível. eles tinham a dificuldade de fazer smartphones maiores, mais caros para a galera que tinha capacidade de pagar. Aí tinha uma mulher que ela passou anos na comunidade chinesa e falou assim, não, 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 a galera de baixa renda está querendo comprar um smartphone. Ele falou assim, não, 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 a gente vai fazer celular caro e para geral. Ela falou assim, não, peraí, eu entrevistei 100 pessoas, eu estou vendo essa tendência nascer. A Nokia falou, cara, a gente tem mais de um milhão de dados, nós vamos fazer telefones caro para a pessoa que é cara, Dream, um high price e tudo mais. O resto da história, vocês sabem que a Nokia acho que não está no bolso de nenhum de nós aqui. Por quê? Acabei de mostrar um exemplo que deu certo e acabei de mostrar um exemplo que não deu certo. Talvez se somasse esses dois seria o melhor dos cenários. Banco, esse banco aqui, as pessoas falam, cara, pessoal, entra e sai, pessoal, entra e cancela a conta, cancela a conta, vamos fazer propaganda, vamos para outras áreas, vamos para outros bairros, vamos abaixar as taxas de juros, vamos aumentar o rendimento, a porra toda nós falamos, peraí, 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 manda uma carta para a geral aí, pergunta por que você não está feliz com o meu banco. Aí ninguém fala, ô, gerente, eu estou, é só porque eu divorciei, e aí eu tenho que abrir uma conta minha. O cara, nossa, velho, e os dados mostrando, a taxa de juros está alta, a taxa de rendimento não é boa, o investimento é ruim e tudo mais. Então era só divórcio, abrir uma outra conta. Então os dados são ótimos para identificar padrão, mas ele falta de contexto, e é isso, a história que vem dos maldata agrega contexto junto com o big data, aí a parada fica sensacional. Doação de órgãos, olha que bacana esse caso aqui. Esses países daqui, todo mundo está afim de doar os seus órgãos lá do Detran deles, esses países daqui, ninguém está afim de doar. Aí fala, essa galera não liga, só pensa o próprio umbigo, não tem empatia, não, 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 olha aqui, questão religiosa, religião deles no destre e tal, aí vem aquela miseria na nossa cabeça aqui que está acontecendo. Aí que o cara pesquisou, como é que é o formulário? Check a caixa se você quer participar do programa de doação. E contrapartida o outro é, check a caixa se você não quer participar do programa. Tá bom, é um opt-in e um opt-out, mas aqui se você não faz nada, você não entra. Aqui se você não faz nada, você entra. Ele falou assim, ah, então a gente tem que fazer as pessoas não pensarem. Ele falou, não, velho, deixa eu pesquisar mais, deixa eu entender mais, deixa eu estudar mais. Aí o que ele descobriu? Não é a lei do menor esforço. É que quando a gente tem uma coisa tão importante, tão difícil, tão foda para pensar, que eu falo, cara, eu não quero pensar nisso agora, então eu vou com o que está escolhido para mim. Porque eu não sei se eu quero doar, se quando eu morrer, a minha família, se essa pessoa, se eu vivo dentro... Não, 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 tá findo pensando nisso, vai do jeito que está aí. Imagina o poder de você sabendo disso, imagina criar um cardápio, sabendo quanto é difícil uma escolha, deixa que eu escolha para você. É um perigo Destino de viagem Isso é muito legal Então vamos ver Vocês preferem ir pra Paris ou pra Roma? Quem quer ir pra Paris? Acho que menos da metade Quem quer ir pra Roma? Quase pau a pau Porra, sabe qual é o problema de escolher isso daqui? Que tem a passagem, tem a hospedagem Tem um translado, tem um café continental Com a parada toda Só que cara, é difícil de escolher Não é uma escolha fácil E aí você não sabe E aí não Aí tem o nosso chefe Roma tá caindo Faça promoção pra Roma Vamos levar a galera pra Roma E tal Não, é só Paris Só Paris Vamos construir uma torre de TV em Roma E tal O que é que acontece? Não, não, calma, calma Era só colocar Um outro Roma No meio E falar Cara, esse é igual ao outro Só que nesse daqui você não pode tomar café italiano não Com custo adicional de 2,50 euros E você toma o café que você quiser O que que acontece? Imediatamente as pessoas começam a preferir Roma Porque ninguém vai querer ir pra Itália sem tomar o café italiano E aí quando eu faço uma opção que ninguém quer Essa passa a ser melhor que essa E incrivelmente essa passa a ser melhor que essa que não tem nada a ver Aí o que acontece? Viva Roma Sabendo dessa informação Olha que foda Esse é o Small Data The Economist Alguém conhece esse case? É lindo, cara É lindo Coisa linda de Deus Você quer falar Olha só A gente faz impresso em web por 125 dólares E assinatura só na web por 59 dólares Qual que é o percentual? O percentual é esse, meu querido Todo mundo vale mais barato Qual que é o impacto disso no business? O impacto disso é esse, cara É 8 mil dólares Digamos que fosse 100 pessoas, tá? 32 pessoas pagam isso 68 pessoas pagam isso O business está fazendo 8 mil dólares Se você soubesse o conceito que eu acabei de explicar da Roma Você faria isso Vamos botar o web por 59 Só o impresso por 125 E o impresso com o web por 125 Porque ninguém vai querer essa opção aqui Essa daqui que é parecida, ela se torna prioritária É o conceito de Roma versus Paris Aí qual que é o business que eu faço com isso? 11 mil 444 dólares É um aumento de quase 3 mil e 500 dólares E aí o conceito é Pô, mas se ninguém usa isso daqui Vamos tirar Cara, vamos tirar baseado nos números E se ninguém clica e delete Não, cara Tem que entender a psique humana E esse é o conceito mais foda que vocês podem levar pra vida Além de entender de números Como descobrir o FICDATA? Bora lá, galera Tem um conceito muito legal A Pixar, quando foi fazer o Rei Leão Ela falou, meu amigo Se você quiser entender de bicho Tu vai pra porra do Zola E vai pra selva Se você quer entender de bicho Tem que ir pra selva E a turma inteira dos animadores de PIXD Que vão fazer Rei Leão Esse livro é lindo Lá desenhando, na savana Morando na África E tudo mais e tal Era bem legal Então se a gente quer entender sobre pessoas Eu vou entender aqui no meu computador Olha só O meu celular aqui Pessoas Olha só que elas postam Olha só Vou dar like Olha, vou comentar nesse Não é assim que a gente entende com pessoas É assim, ó As crianças reclamavam Que esse eletroencefalograma É isso? Como é que é o nome desse negócio aqui? É Como? Como? Tomografia com vida da ordenada Obrigado, amigo E aí fala Oh, galera Isso aqui faz um barulho infernal As crianças não ficam paradas Você fica lá Põe uma criança A bicha tá cheia de açúcar E fica A criança fala Caralho, vamos morrer Essa porra vai me matar Vai me matar Vai me matar Aí fala Não Vamos investir bilhões Em fazer uma máquina mais silenciosa Vamos investir bilhões Em fazer umas seringas Que dão nas crianças As crianças ficam lá Três dias mortas Aí a gente pode fazer Vamos investir trilhões Pra fazer uma maneira Não, não, não Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos lá falar com as crianças E a equipe de tecnologia Já começou Como descobrir Tentando fazer O negócio mais silencioso E tal E não, cara Não, não, não Você só precisava Levantar a bunda da tua cadeira E ir pra rua Porque a informação Não chega no seu computador A informação não tá lá Então você vai com as pessoas E bate o papo pra criancinha Vem cá Fala contigo Fala contigo Lembra aquele negócio? O que que tá acontecendo? Por que você tem medo? E eu falo Tira e faz barulho Por que você não gosta? Porque eu tenho medo E vem cá E mostra como é que é aqui Ah, de quando eu entro Eu vejo essa luzinha Aí quando a luzinha apaga Eu acho que eu posso me mexer Aí você vai falar com os especialistas O que que é que faz barulho? Qual que é o problema? Como é que é esse negócio? Aí você vai falar com os take holders Com os donos do lugar O que que tá acontecendo? Aí você vai falar Com ninguém Aí você se passa por doente Eu vou ser uma criança Eu vou entrar lá Quero sentir a dor dessa criança Aí o que acontece? Você descobre Que não precisa investir bilhões em trilhões Criança fica parada Porque todo mundo sabe Mas ninguém pensou Criança fica parada Com desenho animado Você põe um tablet Um smartphone E a chupeta digital Tá todo mundo aqui no restaurante Dá um iPad Aí a gente fica aqui Comendo que nem adulto Não, não filho Pode ir Ah, internet Carso, o Wi-Fi do meu filho aqui E aí a criança fica quietinha Então era só Envelopar A parada inteira Com um conceito de adesivo Temático Que conta uma historinha E você economizou Economizou Trilhões Muito dinheiro Porque você só precisa Envelopar Uma parada de adesivo E quando eu tive essa ideia Do Big Data Não Entender pessoas Entender seres humanos Só Só isso Aí a criança vai Ela entra lá E o cara antes preparava Vem cá Você vai entrar Mas tem pirata Se você mexer Em pirata E aquele jacaré Do Tic Tac Vai comer a sua perna Não, não, não Vai dar um susto em você Vai comer a perna Vem fora pra criança Vai dar um susto em você Fica quietinho Já acaba, tá? Se você ficar com medo Fecha o olho Você conta uma história Envolve a criança Ela fica paradinha Sabe o que aconteceu depois? Quando as crianças saiam Ali, depois as crianças saiam Ela chegava Tio Quando que eu posso de novo? Caralho, isso é foda, cara Isso é foda Isso é muito, muito, muito legal E aí? Marty Lindstrom O cara que escreveu Biology O cara que escreveu O livro Small Data O cara que escreveu Por que compramos O que compramos Brand Sense Brand Wash Ele falou Cara, eu fui numa convenção Tipo essa daqui Eu fui numa convenção De CEOs Executivos CMOs E Madafakao E tudo C Whatever Whatever E tudo mais 3 mil pessoas Todo mundo de gravata Ele falou Quem daqui Passa Um ou dois dias Na casa do seu cliente Nos últimos dois anos Alguém? Aquele Cri-cri Cri-cri Passa o freno assim Aí ninguém levanta E fala Cara, quantos de 3 mil? Dois Dois malditos Querem servir bem Os seus clientes Achando só Lá da mesa Do imperador Lá do computador Do Olimpo Super poderoso Não, analisando os dados Aqui Nós vamos ter que aumentar O market share E começar a defender Sudeste E fazer uma penetração No Nordeste É isso daí Bate o martelo Próximo Para aí Para dessa Cara Você quer servir bem Você não vai pra rua Só dois Eram duas pessoas Que entendiam bem Dos seus consumidores E aí o Glaze Kirk Ele fala o seguinte A revolução não acontece Quando as pessoas Adotam novas tecnologias A revolução acontece Quando as pessoas Adotam Novos comportamentos Que em geral Vem de novas tecnologias Eu ainda acho Absurdo Estar caminhando no parque E as pessoas Estão assim Tudo bem Eu não faria Mas eu não critico Quem faz Só acho um absurdo Mas Igor É a tecnologia Não É a mudança De comportamento Lembra daquele bluetooth Por que não pegou Porque a gente Parecia maluco Desgraçado Tá falando com quem não Tô falando aqui Com a minha mãe Tá enchendo o saco Perguntando se eu trouxe o casaco Tá um calor da porra Ah não Mas com o celular Agora é meio que socialmente Aceito né Eu tô ali andando com o celular Gente tudo bem Olha aqui meu café da manhã Ele é remela Gente Olá seguidores Tudo bem Nada contra Nada a favor Mas a tecnologia Permitiu um novo comportamento Humano A gente tem que entender Esse comportamento É Tem um cara que é muito foda Pra fazer isso Que ele é O fundador e CEO do Inkea E ele O Martin Lindson Chegou até a Inkea E falou Perguntar Cara Cadê o CEO Cadê o fundador Deixa eu falar com ele Ele tá lá no escritório Aquele espelhado lá E tudo mais E falou assim Não não O cara tá lá no caixa É o lugar que ele sempre fica Aí ele falou Não consigo pronunciar Mas é um velhinho tão simpático Ele morreu recentemente Ele falou Ô cara Mas por que você tá aqui no caixa Ele falou Amigo É aqui onde eu pego Uma maior quantidade de insights Aqui eu vejo as pessoas Satisfeitas e insatisfeitas Aqui eu vejo elas reclamando Aqui é onde eu consigo entender O meu business Aqui é onde eu consigo melhorar O meu business E aí Nenhum pedaço de dado Tem valor inerente Porque toda informação É desprovida de sentido por si só Por quê? Porque a informação Não te diz O que fazer Então mais do que a gente Buscar o Big Data É buscar o porquê Que aqueles números Estão crescendo Porquê que as pessoas Estão se comportando Dessa maneira Por que que tá acontecendo Esse churn Essa retenção Essa Whatever nome esquisito De SEO Essa semente queira dar Isso é uma das coisas Mais importantes Porque a gente Começa a unir Nosso potencial e capacidade Do lado esquerdo Do cérebro Que é o racional Junto com um potencial Muito melhor que o nosso Que é das máquinas Com o nosso lado humano Nossa empatia Nossa compaixão E eu sou super a favor De defender esse ponto Entre não é Big Data Não é Big Data É a união dos dois Porque aqui é onde a gente Pode fazer a diferença Por um único motivo Eu não quero ser tratado Como uma massa Eu não sou gato Eu não sou grama Eu não sou grão de areia Eu quero ser tratado Como o Igor Eu não acho legal Ter o mesmo plano De saúde que você O mesmo seguro de carro Que você E o mesmo preço No supermercado que você Porque você tá me tratando Como todo mundo Eu não gosto De comprar o jornal Porque aquela matéria É como se fosse Igor, você tá interessado Em política? Não, tá interessado em esporte Não, tá interessado em novela Não, tá interessado Se ele soubesse o meu interesse Ele mandava um jornal Customizado pra mim Eu não quero ser tratado Como mais um A gente tá Na iminência De chegar pela primeira vez Na história No Markets of Wano Um cada pessoa É uma pessoa Porque isso daqui É a coisa mais importante Que se tudo der errado Se tudo der errado Se tudo der errado Pelo menos eu veria Um ser humano melhor Pelo menos eu entendi Minha mãe Pelo menos eu entendi A necessidade da minha esposa Pelo menos eu comecei A perceber os medos E os anseios do meu irmão Eu comecei a entender Os desejos dos meus funcionários Eu comecei a entender A raiva Daqueles que cometem crimes E a dor daqueles Que são marginalizados Que no final das contas Se eu aprender O fake data No final das contas Tudo vai valer a pena Porque pelo menos Eu desenvolvi a empatia Muito obrigado galera Temos tempo para perguntar? Não temos Uma pergunta Três minutos estourados Galera Quem quiser bater um papo Vou ficar super à vontade De atender cada um de vocês Tem meu contato Nas redes sociais Tem meu e-mail Se quiser bater um papo Vamos conversar Não sou o cara Que responde imediatamente Mas está aqui para 2020 Meu irmão Vocês vão terminar Então obrigado A gente bate um papo Obrigado pela presença de vocês galera Abraço Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir